João capítulo 10 Quero só fazer uma reflexão com vocês Obrigado O tema da minha mensagem é Eu mereço Ser feliz Quando nós olhamos hoje para a igreja No geral E eu tenho a oportunidade de participar Também de outros eventos Eu vejo Que me parece que os felizes moram Num lugar Onde É pouco visitado Me parece que a felicidade se tornou Basicamente uma utopia Aquilo que parece inalcançável Olhar para pessoas que Servem a Cristo Que mudaram Seu estilo de vida E mesmo assim não conseguem Alcançar a felicidade É algo muito estranho E eu tenho falado um pouco sobre isso Por onde eu tenho passado Porque eu sei Que toda pessoa é emocionalmente saudável Busca ser feliz Todos nós estamos querendo Todos nós estamos querendo Ser felizes E o que nós vamos fazer Vamos buscar a nossa felicidade Onde nós acreditamos Que ela esteja Quando alguém diz para você Que ao ter Jesus Ele se torna suficiente Para que você seja Feliz Essa informação Ela não está errada Ela só está incompleta Dizer que alguém Com Jesus Sem dinheiro Com Jesus Sem saúde Com Jesus Sem seus relacionamentos afetivos Organizados Que essa pessoa É feliz É enganar as pessoas Nós podemos dizer Que uma pessoa com Jesus Ela está salva Isso é verdade Ele é o único e suficiente Ninguém pode fazer isso Por nós A não ser ele Mas quando eu digo Que se eu tenho Jesus Eu tenho tudo Tudo o que? Que tudo é esse? Eu começo a criar um problema Ao invés de facilitar A vida das pessoas Eu corro o risco De prejudicá-las De fazer com que Resumindo Que ela Esteja focada Apenas Em encontrar A Cristo Que é a solução Para a sua vida Eterna Como salvador Eu também vou ter Que encontrá-lo Como senhor Para estabelecer Princípios Na minha vida Que conduza Minha vida Para um ambiente De satisfação E de felicidade Quando nós Olhamos pessoas Buscando felicidade Elas vão Para onde Elas acreditam Que a felicidade Esteja Alguns esperam No casamento Encontrar a felicidade E se casam E descobrem Que ela não está lá Outros acreditam Que a felicidade Está no nascimento De um filho E essa pessoa Então Vai lá E não consegue Ser feliz Outras acham Que a felicidade Está na casa Própria Então ela adquire Outras Numa formação Acadêmica E outras Até mesmo Por que não dizer Numa conversão Ao evangelho Porque todas as vezes Que nós afunilamos E tentamos dizer Que a felicidade Vai se resumir Apenas a um ingrediente Inevitavelmente Nós vamos nos deparar Com uma frustração Quando nós olhamos Para o texto Que eu vou ler É importante Nós entendermos isso João capítulo 10 Verso 10 Jesus diz assim Coloca pra gente Pra todos O ladrão não vem Se não A roubar A matar E a destruir Eu vim Para que tenham Vida E a tenham em Ou e a tenham com Abundância Feche seus olhos Senhor nosso Deus e Pai Em nome de Jesus Eis aqui A tua palavra Continua falando conosco Usa-me como um canal De bênção nesta hora Pelo poder do nome De Jesus Amém Glória a Deus Amém? Isso Presta atenção Esse texto diz O seguinte Que Jesus Veio nos dar vida E vida Com abundância E vida Em abundância Quando nós vamos Quando nós vamos Olhar pra isso Nós vamos Entender Que O propósito de Deus É que sejamos Felizes É que nossa Breve estadia Ou passagem Aqui nessa terra Seja algo Extraordinário Pra nós O nível O nível De vida Que ele veio Oferecer É em abundância Porém Ele diz Que alguém Que tem o propósito De roubar Roubar o que? A vida De matar Matar o que? A vida De destruir Destruir o que? A vida Porque o texto Diz que Jesus Veio pra nos dar Vida João capítulo 1 Verso 3 Nos diz Assim Todas as coisas Foram feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Tudo o que nós temos Foi ele que nos deu É verdade Porque seu propósito É nos fazer Felizes Mas aí O ladrão O diabo Ele veio pra que? Pra roubar a sua vida Pra matar a sua vida E pra destruir A sua vida Ele não tem como Te tirar deste mundo Mas ele pode fazer Com que você viva Neste mundo Como se não valesse A pena viver Quantas pessoas Na igreja Dizem Categoricamente Que estão ansiosas Pra que Jesus Volte E não porque Querem ir pro céu Mas porque Querem acabar Com o seu sofrimento Aqui na terra Seu casamento Não é bom Seus filhos Estão dando problema Tá com problema De saúde Tá com problema De dinheiro Tá com Umas intrigas Tá com as pendências Então você até parece Que a pessoa espiritual Jesus Volta logo Tu quer ir por quê? Se o negócio Estiver bom demais Fala Jesus Dá um tempo aí Poxa Se eu puder demorar Mais uns 20 anos Faz esse favor Porque todo mundo Que tá com vida boa Não tá esperando Com tanta urgência A volta de Jesus Certo? Se você tá bem casado Os filhos maneiros Uma vida legal Se as coisas Tão indo bem Não tô falando Sem problema nenhum não Mas com aqueles Que dá pra você resolver Tu tá afim Que Jesus Volta? Fala sério Faz quanto tempo Que o senhor não fala? Agora você que tá Lascado Ferrado Bagunçado Provavelmente hoje De manhã Você já falou O senhor volta hoje Durante a pregação À noite Você consegue entender isso? Então é essa vida Que me parece Que as pessoas Estão com dificuldade De alcançar E eu Irmãos Você sabe Que eu sou um camarada Bem transparente Irmão Nos últimos tempos Nos últimos meses Eu tô lutando Todos os dias Contra a depressão Todos os dias Tem uma vozinha Dizendo Pra me ficar deitadinho Não fazer nada Todos os dias Eu sei o que eu tô falando Não tem sido fácil Não, meu irmão Ok? Mas nós temos Que aprender Que A vida Que ele nos oferece Ou que nos propôs É uma vida Em abundância Mas Algumas pessoas Não conseguem ser felizes Primeiro Porque Talvez Elas não saibam O que é felicidade Então Eu fiz aqui De uma forma Bem Simples Né? Primeiro Eu queria explicar A você O que é Alegria Felicidade E paz Eu sei que Provavelmente Você já sabe Só quero Fazer você Refletir Pra mim Felicidade É um mergulho De snoker Isso pra mim É felicidade Foi o que eu encontrei Pra simplificar É aquele mergulho Que você Mergulho Com muita vontade Mas tem que voltar Rapidinho Porque me parece Que felicidade É algo Muito volátil Sabe É É aquilo que vem Com muita fluidez Do jeito que vem Ela pode ir embora Baixa uma notícia boa Que você está alegre Oh meu Deus do céu Que beleza Aí eu Viu uma notícia ruim Você já está triste Alegria E tristeza Parece que te visita Parece ping pong É ou não é Pelo menos As 5, 6 vezes por dia Ou você fica feliz E triste Certo Você se olha no espelho Fica feliz Ou triste Não sei Aí depende De quem é Também não pode Certo Mas Eu queria que você Entendesse Que a alegria E tristeza Ela é aquela coisa De momento Superficial Ela muda Ok É aquilo passageiro Para mim Felicidade É um mergulho De cilindro Aquilo que te permite Né Estar mais tempo É mais pleno Te dá condições De ir mais ao fundo Você consegue Ficar mais É aquilo que é Mais duradouro Felicidade Me parece Me parece Que é um pouco Mais difícil Para lidar Porque para você Mergulhar de cilindro Tem que fazer Uns exercícios É um pouco Mais difícil De você Alcançar a habilidade Mas também Ela demora Para chegar Mas também Demora Embora Eu não vou falar Hoje Mas o terceiro É paz Paz para mim É um mergulho De cápsula É como se fosse Um submarino Você pode ficar Diversos meses Aquele que tem paz Às vezes Está tudo ruim Porque está De vez em quando Você fica doente Aí você fica Triste Infeliz Mas em paz Pode notar Você pode ver O cara está morrendo Não vem falar comigo Que ele está alegre Porque vai morrer E não vem falar comigo Que ele está feliz Porque vai morrer Se até Jesus Na hora de morrer Ele falou Pai Se rolar aí em cima Aparta de mim A chapa aqui está quente Aí Deus falou Vai ter que morrer Meu filho Ele falou Então eu vou Mas a filha não estava Você vê que ele nem casou Para não se meter Com coisa difícil Certo Então não vem falar comigo Agora você vai olhar Aquele que morre E está Em paz Que ele morre Com dignidade É assim que funciona Hoje eu quero mostrar Para você Algumas coisinhas Que eu acho Que vale a pena Primeiro que não existe Fórmula Para você Ser feliz Ok A felicidade Ela é sob medida Ela é personalizada O que faz Um feliz Não necessariamente Faz o outro feliz E as vezes acontece No casamento O cônjuge é feliz De um jeito O outro é do outro E aí se casa Sem nem notar Essa diferença E aí chama De incompatibilidade Agora quer largar Deveria haver Antes de juntar Esses dias Eu achei muito engraçado Eu estava perto De uma pessoa E ela disse assim Cláudio Eu queria ter a vida Daquela mulher Aquilo que é a vida Uma mulher falou comigo Que eu queria ter a vida De outra mulher Aí eu conheço Um pouquinho A história Falei Nossa Sério Você queria ter a vida Dela? Queria Falei Menino Nunca imaginei Que você ia optar Por Querer ter perdido Um filho De 14 anos Ela falou Não Mas essa parte Eu estou falando Que eu queria o carro Dela A fama dela Ou seja Ela só queria As coisas boas Aí é moleza Certo? É importante você entender Que a felicidade Ela É personalizada Quem aqui Por exemplo Quer ver? Quantos homens Aqui O homem O homem Gosta De futebol Levanta a mão Baixa a mão agora Quantos homens Não gostam de bola Levanta a mão Olha que beleza Quantos homens Aqui gostam de pescar Baixa a mão Quantos gostam de caçar Diminuir Quantos gostam de criar Passarinho Tem a turma do passarinho Quantos gostam aqui De carro antigo Levanta a mão Homem A turma do carro antigo Quantas mulheres Aqui Gostam de ir ao shopping Isso aí Isso é universal Quantas mulheres Aqui gostam de ir no salão De beleza Olha só Quantos homens Gostam aqui De ir no salão De beleza Isso Tem uma turminha aí Baneiro Os metros sexuais Já tem uma turma Que não é nem mais metros Já virou trena Certo Mas legal Só estou mostrando a você Diferença Uns são felizes Na beira da praia Outros se for pra praia Não guardam a maresinha Que fica escorregando Que enferruja o carro dele Outros querem ir no campo Outros se for pro campo Viu uma pereré colada na parede Cai no chão duro Porque gente Felicidade é algo personal Ali Agora Eu fiz uma pergunta Hoje no meu post E é A sua felicidade Depende de Quem? Pra você ser feliz Você acha que depende De quem? Isso De Deus É a minha visão Tá bom? Se for a sua Não precisa concordar comigo Estou dando a minha informação Você retém Avalie a sua Se você achar que é legal Se não Fica com a sua mesmo Se você acha que a sua Felicidade depende de Deus Eu te dou um zero Porque pra mim Não depende de Deus A minha felicidade Nem a sua No que depender de Deus Nós não vamos ser felizes Nós já somos felizes Porque o que ele fez Por nós Nos deu vida Quando o parente nosso lá O Adão Deu uma pernada na gente Lembra? Lá O que que ele fez? Enviou o filho dele Pra fazer Desfazer O que o nosso parente lá fez Ou seja Ele diz Quando você for errar Fica atento Que eu vou colocar uma voz Por trás de você Que vai falar assim Calma Não vai por aí Porque este é o caminho Andai nele Aí você fica surdo Vai pro lado errado E se lasca E diz que depende dele Aí ele diz Que os anjos dele Estão acampados Ao redor daqueles que Aí você não teme O satanás Aí você vem falar Pra mim Que a sua felicidade Depende dele E que você não é feliz Porque Deus não quer Ah, presta atenção Que palhaçada é essa? Aí tem gente que diz Que a minha Eu não sou feliz Porque o satanás Piorou Você não é feliz Por causa do diabo? Nossa, que proximidade É essa que você tem Com ele? Você é quase um parentesco Tudo é o diabo O diabo fechou as portas O diabo fez chover O diabo foi o pneu Que já estava careca Ok? Se passasse numa guimba E se E lá Sua vida Precisa do satanás Você sozinho Dá conta Do recado Cuidado Você pode estar rindo De você Então a sua felicidade Não depende do diabo Que isso fique claro E tem gente Que diz Que a felicidade Dele depende dos outros Ah, pastor Que eu preciso De uma mulher Que faça a diferença Na minha vida E o que que tu apanhou? Esse traste Que vive contigo Quem foi que botou Na sua vida? Deus Você é parente Do Adão Vai botar a culpa nele Não é verdade Ah, não, pastor É o meu chefe Ah, é o meu pastor Vai ver que eu Sou culpado Você ser infeliz Ah, que isso Eu posso até Te causar tristeza De vez em quando Falando algo Que não te agrada Agora Não pode Sua felicidade Tem que depender Única e exclusivamente De Fala assim A minha felicidade Fala Depende De mim Isso aí Torne-se responsável O mais rápido Por Se você Quer ser feliz Primeiro Você merece Mas você tem que Decidir Se você quer Porque tem gente Fazendo Basicamente Tudo o contrário E já é um problema Antigo Ó O Saúl fez umas besteiras Lembra? Quando ele fez as besteiras Dele Eu acredito que não lembro Porque você Às vezes não deve ler Mas para quem lê Lembra Eu na verdade O Saúl fez umas besteiras Porque o profeta Foi lá Ele falou Saúl Dá um pulinho lá E mata todo mundo Ele saiu para matar Mas no caminho Decidiu que matar Todo mundo Não era muito bom E aí Ele poupou O rei E Um pouco dos animais E aí Quando Deus foi falar Para ele O que é que ele Tinha feito isso Através do profeta Samuel Ele falou Ele não fiz nada Não Foi o povo Porque o grande problema Nosso No que diz respeito A felicidade É que nós Transferimos Responsabilidades Ao invés de assumirmos E tomarmos Posicionamentos Assertivos Deixa eu te falar uma coisa Ninguém Tem autoridade Para Definir Se você Vai ser Infeliz A não ser você É assim que funciona Essa é a grande verdade Você pode até não gostar Eu peguei algumas áreas Que eu acho que vale a pena Vermos Porque eu acho que elas estão Totalmente ligadas A felicidade E eu me incluo também Aqui em algumas coisas Que vou falar Que estou pregando Para mim também Você quer ser feliz Cuide sua saúde Vou falar para você Tem seis dias Que eu não tomo café Não como chocolate Nem tomo coca-cola Minha dor no estômago Passou Você acredita Que eu estou Pensando Quando é que eu vou voltar Burro Se parou de doer Quando você volta Fala Fala assim Burro Fala que depois Eu vou chamar você Então pelo menos Você já vai De uma vez Hoje a gente tem coisa Que a gente está vendo Ou seja Quem é que gosta De fazer exercício Aquela satisfação De acordar de manhã Sair andando A sepilhar rua Pegar uma bicicleta Pegar uns troços pesados Levantar assim Quantas pessoas Amam Não estou falando Que você faz Porque precisa Não Quantos são Os amantes Do Exercício Levanta a mão Uma vergonha Eu estava querendo Pagar uma pessoa Para ver se transferir O benefício Para mim E comer Gordura de picanha Pele do frango Nossa senhora Está dando até fome Falar de comida Para a crente Saúde 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 Você vai no médico O médico passa uma receita É para tomar sete dias Tu toma três E o sintoma some O que é que tu faz? Já estou curado Em nome de Jesus A gente brinca Com a nossa saúde Não dorme direito Não come direito Não faz exercício E depois Está do Gente E saúde É importantíssimo Para você ser Feliz Não posso me deter Num ponto só Segundo ponto Que para mim É extraordinário Para nós sermos felizes Dinheiro Dinheiro meu filho Nada pior do que dureza É ou não é? Duro O ruim não é ser duro É ver os outros Tendo dinheiro Quando está todo mundo duro É uma beleza Eu já tomei aqui suco No prato Com colher Para demorar Acabar Alguém já fez isso aí? Levanta a mão Para eu saber Ali Tem um ali Tem Isso aí Saímos da miséria Irmão Quase morremos lá Sim Dinheiro meu filho Dinheiro 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 Foram de uma extremidade A outra Não pode ter dinheiro Ou então tem que ter Todo o dinheiro Coloca o seu coração nele Não querido Dinheiro é importante Importantíssimo A Bíblia diz Que o dinheiro Responde por Tudo Vida financeira Olha o perfil Do endividado Compa o que não precisa Para pagar com o dinheiro Que não tem Para mostrar para quem não gosta Pode ver nada Que compra Compra, compra Até capim pegando fogo Compra É financiado Cuidado Estou falando sério Dinheiro 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 É importantíssimo E eu aprendi uma coisa Como é que o dinheiro vem? O dinheiro vem Igual o Maná Você dorme De noite ele cai Ou você pega o dinheiro E na sexta-feira Ainda cai para o sábado Não meu filho É com trabalho Um povo que não quer trabalhar Quer não Quer ganhar dinheiro Quer enriquecer Mas quer trabalhar não Dinheiro tem que ser Contra Bailho Boa administração Eu sempre falo isso Aqui não adianta nada Trabalhar demais E gastar 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 Tem gente que não pode ver nada Pegou o dinheiro Some Você tem que aprender A administrar Você quer ser feliz Duro não rola E se você arrumar Mulher Sem dinheiro Esse dia me mandaram Uma foto O cara com a cueca Tudo rasgado Conversando com a mulher Que ele engravidou Dizendo Fica tranquilo Que eu vou prover tudo Eu falei É porque era uma foto Se eu pudesse Eu ia lá avisar Não acredita não Hoje a gente não pode Num povo tão endividado Mal qualificado Não falta emprego Falta qualificação O cara vem me pedir Pastor O senhor arruma Um aporte de emprego Pra mim Eu falo O que você faz Ele fala Tudo O que E quando ele fala Tudo O que eu penso Arrumar Certo O emprego Pra ele É Pra traduzir O mandarim Porque se ele faz Tudo Deve falar Mandarim E tá com Eu faço tudo E eu vou lhe Digo Rapaz Não vai rolar não Tá muito difícil Pro mercado de trabalho Esse negócio De tudo Seu já tá Tudo preenchido Pô Cuide bem Do seu dinheiro Por favor Respeite Seu dinheiro Dinheiro Não tolera desaforo Não meu filho Não brinca com ele Não que ele vai embora E costuma não voltar Tá certo É a segunda área Terceira é a familiar Pra você ser feliz Você também tem que ter Uma familiezinha maneira Difícil né Uns irmãozimbão Uns filhos Com cabeça no lugar E não é só em cima do pescoço Não Com cabeça Certo Um marido legal Uma mãe Uma sogra Tem uma família Assim Não tô falando Perfeita não Gente Mas aquele negócio Que faz a gente Se feliz Acaba o dia de trabalho Você fala Louvado Você já deu Vou pra casa Ou então Os caras Até que não são crentes Por que você acha Que tem uns caras Que antes de passar De ir pra casa Passam no boteco E ó Aí chega em casa A mulher olha e diz Não adianta falar nada não Não vai lembrar Aí ele fala É o único jeito Se eu chegar bom Parece que cheguei Na ouvidoria da prefeitura Tem uma família Justadinha gente Cuide do que Por favor Tem uma vida amorosa também É tanta coisa Que eu tenho pra te falar Mas com palavra Não sei dizer Vida amorosa Arrumar um parceiro Uma parceira Pra viver contigo Aí sabe o que a pessoa faz? Escolhe a pessoa errada Aí depois vem falar comigo O que que eu fiz? Caso Hashtag Chupa essa manga Fazer o que agora? Você tem que ter um amor Meu filho Como é que você vai ser feliz? Poucas pessoas Eu conheço nesse mundo Que vieram pra uma carreira solo Amar alguém Rapaz Estou todo decepcionado Ah para com isso Pessoas te ferem Pessoas te curam Então se você não tiver saúde Ó Você tem dinheiro Pode Comer o que você quiser Mas não tem saúde Aí olha pra um doce Nossa posso comprar 10 mil doce desse Se eu comer 5 morro Aí o outro Tem saúde Mas fica olhando pro doce É tudo Gente Se uma coisa nessa vida Que eu nunca aprendi Foi fazer pipa Todas as vezes Que eu fazia uma pipa Ela sempre ia pra um lado só Parece a vida De umas pessoas Que eu conheço É pra ganhar dinheiro Parece que só ganha dinheiro Tipa patinha Vai morrer A proposta Da felicidade É trazer plenitude Então meu filho Você precisa de um amor Você precisa de ter uma família Estruturada Você precisa de grana Você precisa de Saúde De realização pessoal Também Sentir que você Veio a este mundo Pra fazer Alguma coisa E ter uma vida espiritual Pra mim Essas 6 áreas Saúde Financeira Familiar Amorosa Espiritual E profissional São áreas Importantíssimas Que se não Andarem juntas Você não consegue Ser feliz Então não estou falando Pra você A ser um Iron Man Saúde de ferro Não cara Você vai ter Suas dozinhas Meu Deus Nossa Deu uma dor de cabeça No corpo todo Alguma coisa assim Mas você tem Saúde Você Não tem dinheiro Não é o homem Mais rico do planeta Mas também Tem o seu dinheirinho Pra cumprir aí As suas obrigações Você também não tem Aquela família Organizadinha Sabe Uma noite Homeboy Uma noite Marielle Uma noite Uma noite Lembra? Lembra? Os mais antigos disso? Pois é Não é isso Mas tem aquela Famíliazinha Maneirinho Meio atrapalhado Você também não tem A melhor mulher do mundo Mas deu pra arrumar essa Por que não amá-la? Foi a mulher que deu pra arrumar Não é uma princesa Mas também não é Uma bruxa Tá no intermediário Ele também não é um príncipe Mas também não é um shrek É um cara aí Que vai pro meio do caminho Certo? Você também não é Aquele profissional Não tem aquela realização Pra mudar o mundo Pra ganhar o Nobel Mas você tá aí fazendo Você também não é Aquela pessoa espiritual Que cospe fogo Mas dá as suas labaretazinhas Olha que beleza Quando eu encontro pessoas As pessoas felizes Gente Que eu encontro Elas são pessoas Moderadas Elas nunca Se destacam Numa área só Elas vão sempre Construindo As coisas E é isso que traz A felicidade Eu quero te dar Dez dicas Já tô quase acabando Pra você encontrar A felicidade Se é que eu sei o endereço Primeiro é importante Você saber Que você é um corpo Alma e espírito Já preguei isso aqui Repita comigo Eu sou Um corpo Uma alma E um espírito Então se eu quero ser feliz Eu tenho que abastecer Essas três áreas Seu corpo tem que andar bem Sua alma Suas emoções Tem que andar bem E seu espírito Também tem que estar alimentado Se você alimenta Seu espírito Com leitura Com jejum Certo Com oração Ó Seu espírito Fica forte Se você alimenta Suas emoções Certo Com também Boas leituras Com boas companhias Com boas conversas Certo Com descanso Inevitavelmente Suas emoções Vão estar bem Se você cuida Do seu corpo Ok Seu corpo vai estar bem Se você quer Ser feliz Cuide De quem você é E você é um corpo Uma alma E um espírito Vamos lá Deixa eu te dar Algumas dicas Assim Né É Aprenda Se você quer ser feliz A valorizar Mais Aquilo que você Já conquistou Do que aquilo Que você pretende conquistar Porque tem pessoas Que quer muito Até Ter Depois que tem Me parece que Perde o interesse Ou para de cuidar Daquilo que tem Me parece que a vida Fica de olho em você Descobrindo o quanto Você é capaz De celebrar Por aquilo que conquistou Para que ela possa Te levar Para o próximo nível Para te oferecer O que está mais à frente Nada pior do que Pessoas Que conseguem Adquirir Eu não estou dizendo Que o que você Adquiriu Talvez Seja O O que você deseja O seu ideal Mas pelo menos É a sua realidade E aprenda A valorizar Aquilo que você tem Para que você Possa Alcançar Aquilo que você Deseja Quer ser feliz Até porque Eu aprendi uma coisa Nessa vida Quem Não consegue Valorizar O que tem Inevitavelmente Nunca está satisfeito Ou me parece Que o único jeito Desse tipo de pessoa Ser feliz É se todas as outras Do mundo fracassarem Porque qualquer Pessoa Que seja Qualquer Pessoa Que seja Mais feliz Que você Sabe a historinha Da moça Do espelho 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 meu Existe Alguém Mais bela Do que eu Claro que existe Sempre vai ter Alguém mais belo Que você Mais inteligente Que você Mais rico Que você Mais descolado Que você Que vai morar Numa casa Melhor Que a sua Que vai ter Um gosto Cujo qual Você não tem Sempre tem Alguém Melhor Se você Não entender Isso Inevitavelmente Você pode Ter o que Você quiser Deus pode Te dar O que quiser Que você Nunca Vai ser Feliz Segundo Eu já disse Aqui Pessoas te ferem Pessoas te curam Não tenha Medo De se relacionar Quer ser Feliz Meu filho Tenta de novo Ah Fulano me traiu Pastor E agora Estou traumatizada Vence esse trauma Um outro homem Pastor Está difícil O homem Procura Pastor A minha mulher Me traiu E agora E agora Uma outra Vamos embora Meu filho Ah Pastor Eu não quero Mais ninguém Para com essa palhaçada Vai lá Vai pro rolo Vamos pro risco Viver é perigoso Para com isso Ah Um amigo Me traiu Eu não confio Mais em ninguém Ah Que isso Faz isso não Esteja aberto Para novos relacionamentos É lógico Que com algumas Ressalvas E observações Mas pessoas te ferem São pessoas Que vão te Porque se o diabo Te isolar Ninguém é feliz Sozinho Pessoa amargurada Pode notar Passa por esse mundo Ninguém Nem lembra O que ela passou Morre Sozinho Fulano morreu Três pessoas No enterro A Bíblia diz Se você morrer E ninguém chorar É melhor Que você não tivesse Nascido A Bíblia que fala Estou falando sério Quando você morrer Tem que ter muita gente Para chorar Nossa Que perda Esse dia No enterro O pastor Fui celebrar O ato fúnebre Falou Estamos aqui Diante de um homem Bom pai Um bom amigo Um excelente marido E aí a viúva Estava sentada Perto do caixão Falou para o filho Vê lá Se é seu pai mesmo Porque eu acho Que trocaram O defunto Porque tem gente Que quando morre Manhã já foi Dois dias Louvado seja Deus Você está rindo Mas é sério E quando pessoas Não conseguem viver Com pessoas Deixa eu te explicar Uma coisa que eu tenho Animais Não substituem pessoas Animais Não substituem Gente Porque tem gente Que fica aborrecido Com gente Vai criar bicho Bota nome De gente No bicho Cachorro chama Eu pensei em falar Uns quatro nomes Mas tinha gente aqui Aí eu me atrapalhei Cachorro chama Cláudio Você já viu gente Que bota nome De bicho E conversa Com bicho Só você Me compreende O cachorro deve estar Olhando assim Não sei não Abraça o cachorro Prefere lidar com o bicho E disse Eu fui numa casa Que a mulher chamou Uma garotinha Pelo menos eu achei Era uma galinha Ela botou o nome Eu achei que era uma menininha Quando eu vim Eu falei Jesus O que que é isso Você quer ser feliz Meu filho Para de botar bicho No lugar de gente Pelo amor de Deus Certo Você quer ser feliz Estabeleça níveis De relacionamento Estou cansado De falar isso aqui Gente de Distância curta Gente de distância média Gente de distância longa E gente que fica Lá na linha Aprenda Você quer ser feliz Tem gente de todo tipo Que chega todo dia Na sua vida Quem trabalha comigo Aqui na igreja Sabe Tem gente que chega aqui Hoje Dizendo que vai com a gente Até o último dia da vida Dois cultos depois Quanta pessoa Que ia aqui conosco Foi embora Certo Porque tem gente Que chega para ficar Tem gente que chega Para ficar só um período Tem gente que chega Só para atender Uma demanda Da sua vida Depois vai embora Para atender Demanda dos outros Aprenda a colocar Pessoas No Seus Níveis Ok Outra coisa Você quer ser feliz Ninguém é mais importante Que ninguém Ninguém Nunca se sinta Pior que ninguém E nunca se sinta Melhor que ninguém Até porque Você pode Não representar Por exemplo Eu Sou muito mais Importante Para minha mulher Do que você É para a sua Eu sou muito mais Importante Para minha mãe Certo Do que você É para a sua Em determinados momentos Alguém pode até Ser mais importante Mas não melhor Quando você está Numa condução Com certeza Você pode dormir O motorista Não O que significa Que ele É mais importante Que você Mas não melhor Está assim De gente Com complexos E um deles De inferioridade Então você quer ser feliz Descubra Que não tem Ninguém Melhor que você E nem pior Que você Em algumas situações Até a nível De importância Ele pode ser Mais importante Ou menos importante Para você Dependendo Da avaliação É assim Que funciona Se você Eu vi esses dias Um camarada Chegar num hotel Num congresso Que nós íamos E o cara Chegou E deu algum problema Na reserva dele Ele ficou Furioso Porque achou Que estava sendo Uma discriminação E não estava Era uma coisa Perfeitamente normal Que já aconteceu Comigo Diversas vezes Mas eu notei E ele não se hospedou Naquele hotel Nem sei Porque eu preguei No primeiro dia Nem sei Se ele ficou No congresso Para pregar De tanto Que ele se sentiu Inferiorizado Com o fato Que aconteceu Aprenda Certo Que você Não é Melhor Nem pior Que ninguém Quer ser feliz Aprenda O vazio Da fé Só se preenche Com a fé O vazio Da fé Só se preenche Com a fé Não bote carro Não bote pessoas Não bote casamento Não bote dinheiro Porque nada disso Preenche o vazio Da fé Se você quer ser feliz Aprenda A ter fé Porque sem fé É impossível Agradar A Deus E a alegria Do Senhor É a nossa Força Aprenda isso Ok? Você quer ser feliz? Aprenda Que o perdão É um pedágio Obrigatório Na estrada De quem Quem quer ser feliz Se você Não aprender A perdoar Inevitavelmente O diabo Vai usar alguém Para roubar Matar Ou destruir A sua vida Não você Não Gente As armas Da primeira guerra Mundial Matava mais Que a da segunda O poder de fogo Certo? Das armas Da primeira guerra Era mais forte O que se descobriu Ao longo Da guerra Foi que Ao invés de ferir Ou de matar Um soldado inimigo Era muito mais lucrativo Feri-lo Porque quando um soldado Era ferido Automaticamente Outro soldado Ou dependendo Até dois Deveriam ser Destacados Para oferecer Algum nível De atenção Se tem uma coisa Que o diabo Tem feito hoje É ferir pessoas Por isso ele Vem para roubar E a palavra matar Não é matar Fisicamente É separar A palavra morte O teor Da palavra morte A essência É separação Você morre Quando seu espírito Se separa Do seu corpo Você morre Espiritualmente Quando seu espírito Se separa De Deus Então o propósito Maligno É esse E ferir pessoas Fazer com que Essas pessoas Não perdoem Seus pais Seus cônjuges Qualquer pessoa Feriu você Já era Olha a trajetória Do José No Egito O tempo inteiro O diabo Mesmo não aparecendo Explicitamente Tem um propósito Ferir o coração Do cara Magoar o coração Do cara Seus irmãos O traem A mulher Do patrão O copeiro Esquece Pode notar O tempo inteiro Há uma estratégia Maligna Para quê Para que José Tenha um problema Com mágoa Com ressentimento Você quer ser feliz Aprenda A perdoar E você quer ver Um negócio Que é bem casadinho Que pode ajudar Bastante Esses dois aqui Nove E Um Seis Perdoe Estabeleça Nível De relacionamento Com a pessoa Que você perdoou Perdoe Estabeleça Nível Perdoe E Estabeleça Nível Por quê? Quando você Estabeleceu O nível Depois de Perdoar A probabilidade Dessa pessoa Fazer de novo É muito Pequena Porque se Ela vivia Aqui pertinho De mim Ela fez Eu peguei Ela E coloquei Para cá Ela sabe Que se Ela Cometer A mesma Coisa De novo Eu vou Jogar Ela para o Próximo Nível De distância E normalmente Ela não vai Fazer Algumas Pessoas Não tem Sucesso Em seus Relacionamentos Porque Utiliza O perdão Sem Os níveis De relacionamento Quando nós Olhamos Para isso Querido Me parece Que é isso Que a vida Está esperando De nós Nós Como religiosos Estamos esperando Deus Nos fazer Feliz E Deus Como soberano Bondoso Misericordioso Está esperando Eu e você Ter acesso A tudo aquilo Que ele Já Criou Para nos Fazer Feliz O que que acontece Pessoas Estão Passando Por aqui Indo Para o céu Com Jesus Salvador O da Cruz Mas não Conseguem Ser Felizes Porque Simplesmente Não Pegaram Os Princípios Do senhor Do dono Do chefe Que é Jesus E aplicaram Na sua vida Não sabe Ser marido Não sabe Ser patrão Não sabe Ser colaborador Não sabe Ser pastor Não sabe Ser ovelha Não sabe Ser vizinho Não sabe Ser irmão Não sabe Ser cunhado Não sabe Ser sogra Não sabe Ser gênio Não sabe Ser nada A vida Dessa pessoa Não sabe Administrar dinheiro Não sabe Cuidar da saúde Não sabe Nada Então ela Fica O que? Andando Para lá E para cá Aguardando O que? A morte Chegar Me parece Que ela Faz parte De um cenário Esse tipo De gente Me parece Que ele Não está Vivendo Ele Me parece Ser um Adereço No mundo Ele É alguém Que veio Ao mundo Não para Viver Mas Simplesmente Para que Algumas Pessoas Se beneficiem Dele Enquanto Estão Vivendo Isso tem Que acabar Você merece Ser feliz Quanto mais rápido Você Descobrir Isso Mais fácil Vai ficar Porque qual é O grande problema De ser pastor Nesse tempo É que Essa geração Nova Ela já Está se Questionando A história É essa De ser crente Desse jeito Como é Que esse negócio De Deus O Todo Poderoso Meu pai Me ama Me deixar Viver Desse jeito Oh Alto lá Como é Que você fala Com Deus Te deixar Vivendo Desse jeito Que deixar Cria o mundo Cria o ambiente Te protege Envia anjo Te dá uma palavra O ensinamento E diz Coloque em prática E as bênçãos Vão andar Atrás de você E você Vem com um discursinho Para mim Que Deus É o vilão Dessa história Não senhor O mocinho Dessa história É Deus O vilão Dessa história Somos nós Nem o diabo É vilão Porque ele Já é um derrotado E sabe disso Está na hora De nós Tomarmos um Posicionamento Para sermos Felizes Felizes Muitas vezes Vamos enfrentar Problemas Condicionados A patologia Eu estou pregando Para vocês E eu falei Não tenho vergonha Disso A primeira vez Quando minha barba Cresceu Que eu subi No altar Dessa igreja E disse que eu Estava Pela primeira vez Com depressão Teve gente aqui Que ficou escandalizada Porque eu era um pastor E não poderia estar depressivo Por quê? É uma doença E pode atingir qualquer um Agora você não me vê prostrado Meu propósito é lutar Todos os dias Dia após dia E assim que eu tenho feito E vivido Muito feliz Em alguns momentos Eu estou triste Estou Porque alegria E tristeza Como eu disse Mas Felicidade E paz Não me faltam Sai daqui Para viver o incrível E mais do que isso Mostre para as pessoas Que você é feliz Porque elas estão Bem confusas Bem confusas Desse evangelho Que nós estamos pregando E desse estilo de vida Que nós estamos levando Isso não está convencendo Ninguém mais não Meu irmão A turma está bem confusa Olhando para a gente Dizendo Será que vale a pena Ser crente? Está assim 30% da igreja Até hoje não voltou Com a desculpa Da pandemia Você está vendo A igreja lotada aqui Mas é tudo lotado De gente Nova O mundo está precisando Ver quem é o nosso Deus Então meu filho Vamos levar para lá O que ele nos deu Vida em Abundância Abundância O que ele nos deu O que ele nos deu É tudo O que ele nos deu